E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo rap tio Passando energia, por favor, aqui tá cheio Geral, geral, eu quero ver, quero ver Satisfação família, boa noite pra nós Uniclã na casa, caralho Ó só É só nas preliminar que você vai sentir o gosto amargo do fel Aí reféu, a recbel, mais um espectro no céu Sabota me disse, que é tipo assim Não é uma diz pra mim, mas eu chego também Tranquilinho no sapatinho, ou de chinelo, truta Com sorriso amarelo na conduta Você se escondeu dentro da porra da gruta Mas presta atenção, ô burro, baixo escalão Se escondeu dentro da trupa, mas sendo um tromboplatão Eu tava lá dentro no argumento Vendo um livro, você dentro do ventre Pedindo alívio Pra não me trombar nesse muro Cheio de livro e conteúdo Pra matar mais um baixo, famosinho, otário e burro Aê tio, preliminar Te falo com a plateia Preliminar a fase que cê não chega Mas nem com mil ideia Então, cê sabe na moral É gruta, mas com mina Você sabe que cê nunca tem moral Então vai, que você não vai aguentar Você vai espancar aqui Caetão É nesse beat, acredite É muita fita pra você Agora mesmo se comprometeu E tão na mesma gruta que cê leu E nem o conteúdo desse livro Esse infeliz aprendeu Cê vem falar de inteligência Que é a lei Inteligência é essa que você não fez Pra te quebrar não é preciso contar até três Cê tem inteligência numa batalha Falando burro quatro vezes Barulho pras imas do Boladão VL Barulho pras imas do Refel Mais uma vez pra um só familiar Boladão VL Refel Refel 1 a 0 Refel Recomeça Solta o beat DJ Caralho galera Não tá gritando Ô vacilão Literatura Você que é o burro Comigo Turma da Mônica Ensina mais que você Com Dom Casmurro Então Cê sabe na questão Amigo Não é o livro que cê lê É sua interpretação Então Olha só nesse momento Interpretação do MC Esse que é o quinto elemento Mas não Isso não vai saber Como não Cê tem coragem de falar Vai cê entende de R.A.B Um é o grafite O MC Vem na sequência DJ E também o break Com inteligência Mano O quinto Se cê não sabe É a interpretação Se você tá achando Que não Na sua mente de hip hop Cê tem que melhorar Sua visão Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Eu não sou o Maurício de Souza Seu vacilão Cusão Mas pode ir pra que eu chego na roteia E eu vou trazer os versos mais sujos Que o Cascão Seu otário Que eu vim de escuta Seu vacilão Seu cusão Eu tô disposto Eu te chamei de cusão Três vezes Cê vai fazer o quê? Vai pedir paro pra Blaze? Ô playboy Cê se corrói Tá ligado Que o bagulho é tipo Death Rock Pedindo pra Bad Boy É tipo o Doutor Piggy É New York Cê não goita Porque cê não aguenta o suporte Aqui é o guerreiro Filho do rei Pra matar os recis Falso príncipe Cê fala de livro da gruta Mas da litoroteira Que escuta isso Ano passado o índice Ô cê é um burro Cê é prematuro Acabou e caiu de cima do muro Vamos pra votação família Barulho pra quem gostou Das rimas do Reféu Barulho pra cima Do Boladão VL Mais uma vez Grita com vontade Pra um só família Barulho pro Reféu Barulho pro Boladão VL Eiféu próxima fase É isso? Deu terceiro E aí Qual que é? Qual que é? Eu acho que não Deu Reféu Deu Reféu Deu Reféu Deu Reféu Deu Reféu Deu Reféu Levanta a mão pra cima Do Moradão VL Porra Reféu É a próxima fase Mano Reféu É a próxima fase É a próxima fase